Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém... Pô, tô estressado nesse jogo já, mano. Ah, jogador, pega a visão. Dá licencinha, dá licencinha, sabe aí, sabe aí. Então, rapaziada, pega a visão, mano. E se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, para o seguinte, primeiro ligue a descrição, tem o Discord do P7Guard, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar, é muito mais fácil de upar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, Menosado? E além disso, Menosado, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o P7Guard, com a Klinguiça, tem caos exclusivos pra gente lá, tá ligado? Caos exclusivos que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor, vai no chat, seja membro e se informa, beleza, Menosado? Manos, o Discord do P7Guard, o P7Guard Family, veio pra reformular o cenário de Snowflip 2, já é? Então, entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Com isso, Discord e tamo junto, Menosado, só vamos. Jogador, vê se não passa mais essa vergonha, já é? Bora, bora. Boa, Menosado, isso. Rapaziada aqui é boa, hein? Que isso? O P pra legend. Fala, galera, curiosidade. Se ninguém mais no canal hoje, Menosadinha, pega a visão, manos. Eu descobri uma parada, tá ligado? Algumas pessoas já tinham me mandado e eu resolvi investigar dentro do meu game, rapaziada. E, por incrível que pareça, eu falhei, beleza? Vocês vão entender o que eu tô falando, Menosado? É o seguinte, o Snowflip 2 adicionou uma skin, tá ligado? Exclusivamente de uma faca. E é o seguinte, nem todo mundo sabe disso, nem todo mundo consegue ver essa faca, tá ligado? É um bagulho um pouco misterioso, mas eu vou mostrar pra vocês hoje no vídeo o que eu tô falando. Já é, Menosado? Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, já é. Ajuda muito o P7 God e não custa nem 10 segundinho da sua vida, já é, Menos? É isso, por acaso não me segue no Insta, segue aí e eu não vou enrolar muito que eu vou mostrar o bagulho pra vocês depois dentro, já é? Tamo junto. Mas, Menosado, o P7 God voltou, tá ligado? E é o seguinte, Manos, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no meu jogo, tá ligado? Tá aberto aqui, minha continha, aquelas coisas lindas. E é o seguinte, eu venho aqui, ó, e tento procurar a skin que, por acaso, é esta faca aqui, ó. Essa faca nova. E vocês podem ver aqui, todas essas aqui, todo mundo já conhece, né? Inclusive eu tenho uma dessa daqui, a velha de 2000. Tem essa daqui, que é bonitinha, tá ligado? Essa faca aqui, a animação é meio... Então eu acho que não vale a pena, tá ligado? Mas tem essa skin aqui que todo mundo conhece, tem no jogo de todo mundo, normal. Até agora, nada de muito diferente, tá ligado? Tudo tranquilo, né? Só que pra algumas pessoas, nessas facas aqui, tem uma faca a mais, em alguns jogos, tá ligado? Eu peço até que vocês façam o seguinte, mano. Entra no jogo de vocês aí, e procura por essa faca, tá ligado? E vê se tem mais alguma faca, porque no meu jogo não tem, tá ligado? Eu fiquei, tipo, um monte de gente me mandou, mas o meu não tem, tá ligado? O que que eu fiz? Entrei no meu Discord, entrei na carro lá de bate-papo, tinha mais pessoas, eu falei, rapaziada, vocês já viram a nova faca? O pessoal, aham, mas nem todo jogo aparece. Eu falei, ah, agora entendi, porque que o meu não tem, tá ligado? Ele falou que no dele também não tem, o menor que tava lá. Falei, agora tudo faz sentido. Porém, você deve estar se perguntando, mas P7, que faca é essa, mano? Eu vou mostrar aqui qual é a raridade dela. Não é nenhuma dessas aqui, ó. Geralmente poderia ser dessa Sharp Collection, Five Years Collection, mas não é nenhuma dessas. É Nameless Collection. Que é dessa coleção aqui que vocês podem ver que o preço, meu brother, o preço é coisa doideira, tá ligado? Vamos começar pelo mais caro, então, ó. O bagulho mais caro tem quatro unidades apenas. É 900 mil golds. A Glocker League. 900 mil gold é a oferta mais barata. Olha isso. Doideira. Agora, logo depois, vai vir uma Tressori Hunter com o preço dela de 124 mil golds. A mais barata, né? Óbvio. Caraca, muito linda, mano. Olha isso. Essa ali deu a vida, mas aqui ficou maneira pra caraca. Enfim, a mais barata é 124. Agora, a Canambita. Com apenas 15 ofertas, 88 mil. Aí vem a WMV2 com 50 mil golds. Usp Collection por 22.500 golds. Craftzinho brabo. Charme, pastelzinho de pelo, tá ligado? Tem essa fauleta. Aí é brincadeira. Voltando aqui, a brincadeira. Tem essa fauleta. Cadê? Vamos fazer o preço. 20 mil golds que ela é. Muito braba também. Ela já foi 400 mil gold, eu lembro. Agora tem mais unidades. Tem 15 ofertas dela, tá ligado? Eu queria ver como é que ela é no jogo, tá ligado? Algum lunático que teria ela, seria interessante eu jogar com ela, tá ligado? Se por acaso algum doidão aí que é rico e tem ela no jogo, quiser emprestar o homem pra fazer um vídeo, tá ligado? É agradecido. Mas é isso, tá ligado? E tem também esse charmezinho aqui com 3 ofertas de 13 mil, tá ligado? Vocês podem ver duas coisas que se destacam muito dessa parada aqui, Nameless Collection. São todos muito caros, tá ligado? E são pouquíssimas ofertas, até por isso que é muito caro, tá ligado? Vocês podem ver aqui, ó, oferta, ó. 4 unidades, 10... Oferta não, unidade no caso. 4 unidades, 10, 15, 18, 13... 6 ofertas... 6 unidades, 15, 13, tá ligado? Vocês podem ver que é pouquíssimas, pouquíssimas. E por quê, rapaziada? Porque esse Nameless Collection aqui, significa que você não consegue pegar em caixa nenhuma, tá ligado? É... Você ganha depois de partida. Você tá jogando um comp e você ganha lá a partir de uma skin, às vezes, tá ligado? Na sorte. Então, é assim que você consegue ganhar, tá ligado? Ou numa caixa... Pô, esqueci o nome. É... Eu tenho até a skin aqui com o pingente dela aqui, ó. Vê se eu acho. Mano, olha isso aqui. Isso aqui é tudo de Open Case, tá ligado? Tá desgraceira tudo aqui. É... Eu esqueci... É Gift Box? Acho que nisso aqui você consegue uma Tressure Hunter, acho que alguma coisa, mas... Enfim, tá ligado? É muito, muito, muito impossível de você conseguir essas paradas, tá ligado? Se eu não me engano, é só depois da partida, mas... Pode ser que tenha nessa Gift Box também, que eu não tenho certeza, mas... Depois da partida eu tenho certeza. Então, tipo assim, é completamente... Difícil, tá ligado? Quase impossível você ganhar uma parada dessa. Então, por isso que é muito caro. Atençãozinha aqui, rapazinha. Já... Rapidinho. Vocês já vão continuar no vídeo já. Mas antes disso, tenho um recado pra dar pra vocês, menuzada. Tá chegando na comunidade Sonoff 2 o novo server de squad focado em games, né? É o Vapox, beleza, menuzada? Lá você tem vários sorteios de Gift de Nitro, vocês que gostam desse bagulho. E várias outras coisas, assim como o oldizinho, aquelas paradinhas que vocês gostam. Então, rapaziada, entra no server, tá ligado? Primeira coisa que você tem que fazer é entrar em regras, tá ligado? Leia as regras do servidor pra você não... Pô, dá mole, tá ligado? Depois vem aqui em registro. Regista. Eu sou homem e sou emulador. Como é que é emulador? Pronto, já tá registrado o bagulho mais fácil do mundo, tá ligado? Beleza, menuzada? Então é isso, mano. O primeiro link aqui dos comentários vai ser o Discord do Vapox. Então, entra lá, dá a chance pra eles e seria feliz, menuzada? Tamo junto. Agora você deve estar se perguntando... Tá, P7, mas e aí? Cadê a faca que você falou desde o início? Essa é a faca, rapaziada. Esse aqui é um print de um inscrito. Ele falou... Pô, faz um vídeo desse. Eu sei que esse vídeo aqui tá amarelinho, tá ligado? Então, tem muito o que fazer. Tá amarelinho, mas eu queria trazer esse conteúdo pra vocês, né? Não tem jeito. Go Daggers Harmony. Não, Harmony. Tá ligado? Essa... Não tem como inspecionar, né? Porque o menor só mandou desse jeito. Mas... Essa é a faca que tá no jogo. Isso aqui não é montagem. Ele tá realmente no jogo. Eu vi várias pessoas falando comigo, tá ligado? Mandando print e tal. É... E vocês podem ver que tem 451 mil ofertas. E a oferta mais barata tá de 125 mil gold. Só que, rapaziada, seria sincero comigo, cara. É o opinimento de vocês, gente. O que que essa faca tem demais? O que que essa faquinha tem demais, rapaziada? Que eu não tô entendendo aonde que ela é lindona pra ser 125 mil gold, tá ligado? Que isso, cara? 125 mil gold, velho. Que isso, jogador? 125 mil gold. Que doideira, mano. Óbvio que pelo... Pela... Não tem nenhuma unidade dela, tá ligado? Se alguém dropou, ninguém sabe ainda. Mas... Claro que o preço é elevado porque é um bagulho super raro. Mas, caraca, não é tão bonita pra ser a oferta mais barata. 125 mil gold, mano. Que isso, meu brother? Que doideira é essa, meu parceiro? Que isso, meu irmão? Enfim. É... Então não vai dar pra inspecionar, infelizmente, tá ligado? Mas... Eu acho que daqui a pouco vai... O jogo vai liberar pra todo mundo. Não sei por que que ele fez isso. Não sei se soltou a faca sem querer. Não sei o que aconteceu, tá ligado? Vocês aí que são mais especialistas que eu. Poder comentar pra me ajudar a entender melhor, tá ligado? Mas é isso, mano. Nova faca no jogo aí. O jogo não anunciou. É um bagulho meio misterioso. Vai ser quase impossível você ter essa faca. Já pode existir que você não vai ter. Só se por hora que você for muito rico. Mas, tirando isso... Você não vai ter essa faca. Eu não vou ter essa faca. Então pode tirar o cavalinho da chuva já. Já é, menuzada? A gente só vai... Vai ser só mais uma... Alguma daquelas skins lá que ninguém tem. E é só pra dizer que tem mesmo, já é? É isso, menuzada? Esse foi o vídeo, tá ligado? Espero que tenham gostado. Se você não me conhece ainda... Se inscreve no canal, tá ligado? Dentro do meu Discord, meu link na descrição. Tem certeza que você não vai se arrepender. Já é, menuzada? É isso, menuz. Deixa seu like no canal. Até o próximo vídeo. Falou. E... Fui. Já voltou o capacete? Já voltou o capacete? Lá vem mais uma pedrada do poder. A minha boca faqueirava sua já faz tempo. O meu olhar já tava gamadão no seu. Sei que tem um milhão de caras querendo. Mas essa loteria quem ganhou fui eu. Tipo cena. Tchau, tchau. Tchau, tchau.